Música É o nosso Cidade do Samba começando neste domingo Esse domingo de muito calor em Taubaté Esse ano de modo diferente Esse ano também trazendo os gêneros do samba E aqui nós estamos começando com o chorinho do projeto Chorando da Feira No mercado municipal Os músicos já estão aqui reunidos Cada um já com seu instrumento E nós vamos convidando você de casa Você que gosta de samba, você que gosta do pagode Você das agremiações carnavalescas de Taubaté Dos blocos de carnaval Também para chegar junto com a gente Vem chegando, vem chegando No nosso, no meu e no seu Cidade do Samba Música 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 O Sr. Grande do Jardim, que é um prato de vida, né, porque ele era assim, o meu tio era assim, ele gostava de tudo que era alegria, que era social, vivantósico, tudo ele gostava, então eu acho que eu puxei, eu acho que eu sentei que eu puxei o sangue do frio, né, muita coisa boa eu guardo aí na minha abordação e eu quero ver que bastante tempo aí e eu consigo, se eu quiser que ele depois esteja aqui dentro de uma terra viva ainda, você vai para a memória dele. O Sr. Grande do Jardim, que é um prato do Jardim 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 do Jardim. Obrigado Ham. Prata-mei, com esse pautismo, em todos os eventos que eles víus, né, em canadar mal, vai ter quer wirdökendio, chor choravam naquela época, e foi realizado como isso que ele é ná得, né, e� five Kranken, como esse time ET que são fела com ele de sobra e Aê no Jardim do 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 Epic Camila Carrilho, Saúl Coalho, não sabia que o gamelão estava inventado? Mas tudo ele fez, né? Então, nas modas, né? Depois saia o tourinho, né? E o tourinho é isso. Você vê aquele tipo-tico do futebol, né? Vai de saudade, né? O brasileiro, né? Então, isso a gente se promove e começa. Eu estou me treinando a esses jovens que tem aqui hoje, que não gostam de esse futebol caralho. Hoje é fãs que é... Não é a cara que você tem lá no chão, né? Então, sobrinha. Aliás, o charoinho, joga e maldinha é coisa pra ter hoje. Tchau! 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 Que bom é aquele samba do final do final do final da tarde. Eu escuto de saber que a minha cidade é alegre. E dessa parte eu fui no começo lá, junto com o Sebastião, com a torreira, com o Leão, pegando o samba, né? Então, a uma cidade alegre vai sair, mas não é importante. O carácter também vai sair, que essa vem com o seu valor. Eu não estou rápido na minha cidade e o Beto de Caterno está garantido. Está garantido. E aí, se me convidar, a felicidade está a ver. O Luiz, eu sei da hora, eu não sou, eu vou, eu me convido, eu estou em todo. A DC Pog, isso está bom, me convido, eu estou lá. Mas eles estão no juro também. Eles estão no juro também. E aí, eu vejo aqui, eu vejo aqui o que é o seguinte, né? Ao meio-dia, os fãs, como fala o Benítez, eles estão na grama, né? Com aproximadamente uma situação de um professor, né? Que, para a gente andar agora lá. Mas eles vão estar um dia ou outro, abrindo para o bloco do Cabal, né? Eu estou com a unidade especial do bloco do cadáver e estou lá também. Eu encerro a minha guardada. Não sei se é que. Porém, se pode amanhã, eu estou saindo com você, que é na venda do cadáver. Olha, a gente já viu que a gente está tentado aqui, a gente está de ouvir a gente falar. A gente tem que ver mesmo, né? A gente já está visualizando aí para poder sair nos blocos, uma história do seu, uma caixa de todos os projetos de escuro. Aonde tem um bandão, um calacinho, um recorrento, que a gente tem que ver, que a gente vai ver. Eu acho que a gente está lá. Mas eu estou falando dessa. Eu não estou fazendo dinheiro, né? Como eu fiz aqui no cadáver da estrada. E vamos continuar lá. Só a gente vai continuar aqui na terra, aqui no meu card e nem ficar aqui na terra. Tchau! 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 Tchau, tchau. E o Chorinho continua aqui no Cidade do Samba. Você deve estar gostando aí em casa, deve estar acompanhando o nosso primeiro Cidade do Samba de 2015. Está estranhando? Não, o Chorinho também faz parte da nossa cultura e é uma das raízes, uma das vertentes do nosso genuíno samba brasileiro. E para falar em genuinidade, olha aqui quem veio visitar a gente do Rio de Janeiro, o casal Sebastião Ramos e a Lucy Dantas. Eles que vieram da terra do samba. Mas o Rio de Janeiro também é muito conhecido pelo Chorinho, não é isso? Ah, com certeza. No Rio de Janeiro o Chorinho também faz muito sucesso lá. Eu vim do Rio para visitar uma família. Quando eu soube que tinha esse Chorinho aqui hoje, na sexta-feira, eu falei, não, vamos lá, vamos prestigiar. E tal, eu sei que está sendo maravilhoso. Lá no Rio de Janeiro a gente sabe que é uma capital, foi capital brasileira já, né? É a porta de entrada do Brasil, atrai muita gente. Os espaços culturais são aproveitados assim como está sendo aproveitado aqui em Taubaté, no mercado municipal, na rua? Eu acho que não, acho que deveria mais dar um apoio mais a essa área assim, que não está tendo o prefeito, o governo não está dando muito a essa parte assim de... Tem lugares específicos, né? Por exemplo, tem a cidade da música, onde o prefeito tem abertura, entendeu? Onde dá abertura para essas coisas, não assim na rua, mas tem a cidade da música, mas a cidade da música é no centro da cidade. É, e lá onde as escolas se reúnem, aí fazem ensaio do samba, arrumam suas fantasias para o desfile na poteose. O que você está achando aqui do Chorinho na feira? Ah, é muito bom, ainda mais eu que sou professora, né? Eu acho muito interessante. A música é muito importante, a música é muito importante para a criança, a criança aprende muito mais, é saudável, sabe? É prazeroso a música, entende? Então é bom que a criança conheça diversos tipos de música, inclusive eu adoro música. Tem uma rádio no Rio de Janeiro, eu acho que é Jornal do Brasil, que toca todo tipo de música, só que tem horários específicos. Tem horário para samba, tem horário para rock, tem horário para música popular brasileira, sabe? E eu ouço ela direto, porque eu acho que a música melhora o astral da gente. O que te atrai mais? Qual o instrumento que te atrai mais no Chorinho, Sebastião? É o cavaquinho, cavaquinho, violão, acho que em geral, o instrumento de sopro também, a fralta, o sax, toda essa parte do... Em geral, engloba assim a... todos os instrumentos, pra mim me atraem muito o som, né? O som que vem do Chorinho é maravilhoso. Tem algum compositor específico que você dizesse não pode faltar? Eu fico na expectativa de ouvi-lo. Orlando Silva... Eu tinha um Adelino Moreira, era meu tio até, no Campo Grande, é Adelino Moreira. Adelino Moreira, é. Inclusive tem até uma estátua dele lá em Campo Grande, Adelino Moreira. Quer dizer que tá no sangue já, o Chorinha, ela tá escondendo gente, olha, mas é parente de compositor aí, né? Adelino Moreira, era meu tio. Era um tio um pouquinho distante, mas era meu tio. Tem uma estátua dele lá no centro de Campo Grande. As pessoas sentam ali, às vezes. É, legal. Agora eu me lembrei dele. Ele era parente do Nelson Gonçalves, né? É, ele era parente do Nelson Gonçalves. É, amigo de Nelson Gonçalves. Então vamos lá, faço o convite pra você que veio, viu e gostou, vocês que vieram, né? Pra quem tá lá em casa assistindo, não veio ainda e tem a oportunidade de vir, qual o convite que você faz? São nossas raízes, nós temos que prejudicar uma boa música. Então é isso aí, fique você aí em casa aí, apreciando a boa música. Na próxima sexta-feira, se quiser, é só vir. Continuamos aí com Cidade do Samba. 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 Hoje, na verdade, Cidade do Samba. 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 Tá certo, Davi. Pra vocês verem, hein? Falei que era um baluarte do nosso chorinho aqui, tal, bateando. É o Davi, né? Você tá na TV Cidade, tá acompanhando aí o Cidade do Samba, neste domingo Cidade do Choro e vamos voltar lá pra roda, vamos voltar junto com o pessoal, junto com o Davi. Vamos embora, né, Davi? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Leão e a rainha do choro, a Demilde Fonseca. Então, ela é realmente a minha grande inspiração, a Demilde. Morena e pena Mas ouve os meus lamentos Tentei em vão de esquecer Mas olha o meu dormindo é tanto que eu vivo em tanto sou tão feliz Não tem coisa mais triste meu benzinho que esse chorinho que eu te fiz meu amor tem dó meu amor tem dó meu amor tem dó meu amor tem dó Carol, você como cantora aqui é um espaço popular, um espaço democrático as pessoas vêm e fazem as suas compras no mercado municipal faz a sua troca na feira da barganha agora há pouco nós vimos ali até atropela às vezes quando a barraquinha é por aqui mas aí é outro caso é outro caso, né? E aproveita para ouvir chorinho então está aquela relação direta com o público existe aqui no Vale do Paraíba outros espaços igual a este Eu tenho conhecimento de roda de choro aberta ao público só a nossa nós temos outras rodas acontecendo no Vale do Paraíba mas são em espaço fechado o bacana dessa roda dessa interação com o público é que as pessoas vêm fazer a sua compra para o almoço ou para o final de semana e já começa o final de semana de uma maneira muito agradável escutando um chorinho alegrando a sua alma voltando para casa em paz é isso que a gente quer promover a alegria a cultura a arte então quem quiser vir por favor nos faça uma visita Você além de cantora também toca instrumento estou vendo você segurando o pandeiro aí, né? É, eu estou iniciando os meus estudos no pandeiro com o mestre David com o seu Chiquinho do pandeiro também mas por enquanto eu sou uma grande de uma amadora no pandeiro A Carol falou uma coisa que é sério, gente ela está iniciando os estudos e o Ivan contou para a gente não é uma simples roda de choro, né Carol? Tem um estudo todo em cima o pessoal conversa também troca ideia sobre como é o ritmo como que são as partituras não é isso? Sim o choro requer muito estudo então às vezes por exemplo eu passo aula de canto também para eu poder tirar uma música bem bonita bem detalhada eu levo mais de um, dois meses isso para uma música estudando incantavelmente porque é com repetição com aprimoramento que você vai se aperfeiçoando então é repetir repetir, estudar e o bacana também dessa roda é que vocês veem que a gente tem tanto pessoas já de idade como jovens então isso para a gente é uma grande alegria para quem está em casa Carol está lá nossa coçando né gente ó viu não veio aqui na feira fazer o que né traz aí a sua a sua bolsa seu emborná além de levar as verduras os legumes os quituitos aqui da feira vem levar boa música também embora para casa né sair aproveitando essa tarde maravilhosa começo de final de manhã tarde de toda sexta-feira poder levar também né essa boa música para casa eu acho que é bom né Carol eu falei o convite pessoal por favor venham nos conhecer venham fazer parte dessa família chorando na feira todas as sextas-feiras das dez a meio-dia você é o nosso convidado principal porque se não fosse vocês essa roda não existiria não posso eu não posso dizer como o amor vai com nós e ser pode beija a semana se eu perder esse tempo isso aí agora não te hora só amanhã de manhã se eu perder Amém. 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 Na glória, na glória, na glória. Enquanto o chorinho está rolando aqui no Chorando na Feira, na nossa cidade do samba, aqui do lado fica o pessoal só, aproveitando a gelada, tomando a sua cervejinha e escutando a boa música. Parece que esse pedacinho aqui fica conhecido como a Choretes, né? Mas tem um homem no meio também? Aí não vale, Choretes não vale, pô. Mas vale escutar o bom samba, o bom chorinho ao lado de bem as mulheres, né? Com certeza, sempre bem acompanhado. Quanto tempo você frequenta aqui? Ah, eu já tenho um tempo, né? Já tenho um bom tempo. É, por aí, uns três anos já. Ricardo, o que te atrai para toda sexta-feira, para na maioria das sexta-feiras vir ao Chorando na Feira? Então, é que eu já sou ligado à música mesmo, né? Já tenho um grupo de pagode aí na cidade e, em consequência disso, a gente procura sempre vir aqui, entender, evoluir mais, porque isso aqui é o ensino, né, cara? Isso aqui é a escola, isso aqui. Então, a gente tem que vir. E parece que do seu lado aí tem uma grande professora que toca pandeiro. Qual é o seu nome? Meu nome é Mônica. Ô, Mônica, a produção aí diz que você toca um pandeiro como ninguém, né? Como gente grande. Mas cadê o pandeiro hoje? Hoje o pandeiro eu deixo para os férias, para os mestres tocarem, porque hoje eu estou só apreciando, só. Só vim apreciar aqui o Choro, que é muito importante para a gente. Aqui em Itaubaté, então, porque em Itaubaté não tem um evento, assim, musical. Então, o Choro faz parte da gente. Então, toda sexta-feira, a partir das 10 até meio-dia, estamos aqui, fazendo uma presença. E somos as choretes, né, como dizem, né? As choretes. A sexta-feira, então, é igual o domingo. Estende-se o almoço para almoçar para as 2, 3 horas da tarde? Com certeza, com certeza, vale a pena. Com cerveja também, vale a pena. Vem cá, Moni, quanto tempo você está frequentando aqui o Chorando na Feira? Olha, o Chorando na Feira aqui começou... Seis meses depois eu comecei a frequentar o Chorinho aqui. Então, até hoje estou aqui, gosto de fazer parte, se precisarem. Estamos juntos. Estamos juntos aqui fazendo essa harmonia entre os amigos, que toda sexta-feira estão os amigos, né, para reencontrar os amigos. E tomar uma cervejinha, com certeza. Qual é o seu nome? Rafaela. Rafaela. Quantos anos, Rafaela? Eu tenho 19. Olha, não pode perguntar a idade para a mulher, mas é que vale, né? 19 anos curtindo o Choro? Por quê? Eu gosto muito de muito, por causa da minha mãe. Aprendi a gostar muito disso. Por causa da mãe dela? Por causa da mãe dela? Eu achei que ela tinha 25, gente, mas olha aí. Quer dizer que vem de berço? Sim, vem do berço. Na sua casa só entra Chorinho, há espaço para o samba, outros ritmos também? Outros tipos de música. O que você mais gosta quando vem aqui no Chorando na Feira? Ah, os amigos, né? Encontrar os amigos, isso é muito bom. Você com esse óculos azul aí, está junto com os amigos, tomando uma gelada. Na sexta-feira, é só para quem importe ou não? Todo mundo tem direito? Todo mundo tem direito, mas isso aqui é o nosso reduto. Já faz parte do nosso itinerário da semana. Ouvir boa música e encontrar os amigos. Não tem choro, nem vela. Sexta-feira é o dia do Chorinho, né? Dia de rever os amigos e ouvir boa música. Para quem está em casa, eu gostaria que você fizesse convite, que nunca venha aqui no Chorando na Feira. Com certeza, venham que o pessoal vai gostar muito, é muito bom. Então vocês podem encontrar aqui na sexta-feira, a Choretes e o Chorette aqui do lado, né? Aproveitando essa boa música que você está ouvindo e eu vou deixar vocês aí em casa, porque é melhor a gente não falar muito, né? Só agradecer a você que está nos acompanhando no Cidade do Samba pelo 99 ou 3 da NET, em Taubateca, Safava Jacareí, aí no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar do nosso Brasil, do nosso mundo. Música 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 mais um rapaz novo. É, eu senti um jovem a participar aí, né, porque tem mais velho tocando, né, que tem os molequeados que vai começar a tocar aí, né. Além do Chorinho, você toca também em grupo de samba, é isso? Grupo também de samba. Faço parte da orquestra de violão de solíaca também. Tradição também dele lá também. Quer dizer, é um músico aí completo, né? Aham. E sexta-feira, você estava me contando que você trabalha à noite. Tá vendo, você não dorme? Vem direto pra cá? Vem direto pra cá mesmo. Por quê? Ah, porque eu gosto da música, né, não fico sem a música, né. Esse pandeiro, quanto tempo vai que você toca? Ah, já foi um bom tempo, já. Eu comecei lá no seu líquido tocando. Então toca ele pra gente aí, que você estava fazendo uma graça com ele ali, parece até o Jax do pandeiro tocando. Toca ele pra gente poder ver aí. Então você que quer ver o Lucas também tocar, é só vir aqui toda sexta-feira chorando na feira no Mercado Municipal de Taubaté. Enquanto isso, continue aí com a gente no Cidade do Samba. Música 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 E o nosso Cidade do Samba tá terminando neste domingo. Primeiro Cidade do Samba de 2015. A senhora, o senhor que tá aí almoçando, você e o neném, né, junto com a amiga toda aí, aproveitando o domingão. E nós vamos ficando por aqui agradecendo e lembrando, hein, gente. Cidade do Samba agora é todo domingo na TV Cidade. A partir da 1 da tarde, nós estamos fazendo a cobertura do nosso carnaval, dos blocos, das escolas de samba, de tudo o que acontece no nosso mundo, no nosso universo do samba em Taubaté. E hoje é especial, que hoje é a Cidade do Choro. Nós vamos terminando aqui com o pessoal do Chorinho na Feira, chorando na feira, né, continuando aqui no Mercado Municipal e convidando vocês pra vir toda sexta-feira participar junto com esse grupo que já está há mais de três anos em Taubaté, promovendo a arte e a cultura e trazendo a boa música e a música de qualidade pra você. Ficamos por aqui, mas continue com a nossa programação. Música 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 E aí 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 E aí